Tens acertar uma, repara, agora tu dizes-me assim, eu, eu, eu mandei esta demo, para aprender. Ok, tudo bem, agora explica-me isto, como é que é possível, tu mandares headshots e ganhares praticamente os duelos todos que jogas durante o, durante o jogo todo, meteres clutus de 1 para 4 deagles, solhas e flickshots, deagle e o caralho, ganhares 1 on 1s e não sei o que, correto, no scopes, headshots à queima e o caralho, não é, e depois, uma flash, tu não consegues mandar uma flash daqui, mandaste a flash para trás desta parede. Tipo, alô, as paredes não se mexem? Tipo, não é preciso ter aim para mandar uma flash? Toda a gente falha, uma flash ou outra, ou uma smoke, toda a gente falha, mano, tu não acertas uma. Ok? Isto é uma cena, eu não preciso de ser eu a dizer, tu não precisas de vir para aqui, para uma stream de coaching de CSGO, para perceberes, se calhar, não era má ideia, eu consegui mandar uma flash. Opa, por amor de Deus, pá. Alô? Tu achas que isto é normal? Eu não acho isto normal. Se tu não te preocupas com estas coisas, como é que queres que eu me preocupe contigo? Diz-te-te a preocupar-te com isto, eu posso te dizer que o flash é que precisas de mandar e como é que elas se mandam, mas tu tens de te preocupar com estas merdas, mano. Não sou eu. Não sou eu que andas a jogar este CS há não sei quanto tempo e acha que é perfeitamente normal tu acertares 0% das flash smokes barra molotovs que estás a utilizar dentro do jogo. Aliás, tu molotovs nem os compras. Não é? Não, não, ficou o Dozomar. O Dozomar é uma de cada vez, ele é o número. O Heller a gente chamou, ele não respondeu? Agora quando começar o Dozomar logo se vê se o Heller está aí à frente das outras pessoas. Tem que ser com calma, não é? A gente chamou o Heller, ele estava cá, força. Ok. Isto é para o gajo não puxar, é isso? Diz-me nos friends como é que são os binds da tua utility Porque tu vais ter que meter utility nesta merda, como é óbvio É óbvio que a tua postura também vai ter que alterar Mas tu vais ter que meter binds nesta merda Portanto quais é que são os binds para a tua utility Onde é que tu carregas para sacar o molotov Onde é que carregas para sacar a smoke Onde é que carregas para sacar a flash Porquê que te shivaste? Ele não sabe que tu estás aqui Agora já sabe Cabrão, carabé Eu tinha trocado de arma Tinhas morto o gajo, se tivesses trocado de arma Tinhas morto o gajo É normal que estejas confiante com a AWP mas tinhas morto o gajo Ahhhh Deixa eu ver se ele me diz os binds de utility Que ele não deve ter é muito lento este tiro tens de disparar assim que vês o CT quando vês o CT tens de disparar e assim vais acertar se esperas que ele passe já não lhe acertas essa não ficou má essa ficou bem mais lá dentro do que as outras deve estar com um gap bacano para isto mas ao menos está lá para dentro tu não estás a perceber que estás a mandar uma flash para aqui a gente tem que ir para o servidor a seguir eu não percebo porque é que tu mandas uma flash para ali onde é que ele não segue a ninguém homem? tu já olhaste para o guzo não está lá ninguém se lá estivesse tu já tinhas morto o gajo eu não percebo manu eu não percebo como é que tu pensas o jogo assim percebes? não percebo este foi rápido pensei que pudesses ter furado o gajo nós temos que ir para o server percebes? é a única hipótese mano porque isto está tudo tão horrível ao manhã Paulo Miguel boas Paulo Miguel what the fuck mandaste uma donation para dizer boas obrigado mano 11 dólares e 20 cêntimos olha pronto alguém para me deixar bem disposto tu tens que prestar atenção tecla 3 tecla 3 como assim? obrigado pelo donation Paulo Miguel um grande abraço para ti mano olha sério isto foi tipo uma lufada de ar fresco na minha vida percebes a importância que essa donation teve? muito obrigado meu não percebo como é que isto é possível percebes? não percebo nunca vi tamanha despreocupação com utility tamanha despreocupação com o jogo numa pessoa que paga para ver uma demo aqui ok? deixa-me ver quantas horinhas é que tu andas a meter nisto estás com 872 horas não era nesta account que tu jogavas CS? era tinha 164 horas tu jogas mesmo CS tu nunca jogaste outra cena nunca jogaste sei lá Unreal Tournament ou Overwatch ou sei lá que jogos é que se jogam de first person shooter Halo ou qualquer merda nunca jogaste outra cena é que tu tens a mira percebes? a mira é melhor do que os teus adversários e isto tem que ser servidor portanto eu não vou te dizer nada porque isto tem que ser server isto está tudo empanado está tudo em pit o mais incrível é que vai ganhar é normal os outros já viste-me que ele ganha os 1 on 1 estás maluco ele faz ou não não andes com gares em que ele entra no sítio a mandar armas para o ar nunca jogaste nada o aim está bom percebes agora o resto foda-se estás todo fudido mesmo eu pensava que tinhas esse tipo de cenas porque o CS é muito diferente desse tipo de jogos percebes porque é que não compraste nada no pistol compra que é velar no pistol o aim está lá o aim está lá percebes mandas uns flicks giros e não sei o que onde é que está o problema o problema está na qualidade das merdas que tu fazes não fazem sentido não é para isto tu estás 4 para 1 tens a bomba dropada tens a bomba dropada e controlada a tua reação é para já nem sabes comprar a tua reação é viste suicidar completamente claro tu numa situação de 4 para 1 conseguiste uma variedade de conseguir provocar um 1-on-1 com o terrorista portanto o gajo consegue fazer um 1-on-1 numa situação em que está 1 para 4 e és tu que o provocas tipo não é o terrorista que lê o jogo e não sei o que e vai à procura de 1-on-1 não és tu que provocas o 1-on-1 com a bomba dropada está aqui ok no pistol compra kef ok está tudo fudido diz o DOSOMAR para diz o DOSOMAR para preparar a DEM e mais uma vez obrigado Paulo Miguel e ao Goncas também ou Goncas ou Gonças não sei não sei se aquilo é um Gonçalo Pinto deve ser quem é que ganhou as camisolas já João já se sabe quem é que ganhou as camisolas a camisola que tu querias quem ganhou foi o Jocafa vê lá se tu apanhas aí eu posso te dar o estimulink dele para falares com ele se quiseres mas tem calma porque vai sair camisolas minhas tem calma há pessoas que queriam as camisolas porque eu não percebo falam-me nos friends e dizem quero uma camisola da stream caralho vamos fazer tem calma daqui a 2 meses ou 1 mês e meio já acaba de estar de fora o que é que se passou ontem eu tenho andado doente tive febre no sábado tanto de manhã e da tarde voltou ontem estava todo arrebentado pus-me a trabalhar no youtube e não sei o que e deitei-me uma beca para dormir 2 horas antes de vir streamar acordei hoje às 6 da manhã por isso às 8 da manhã estava aqui e aí e aí É o marinhair! O marinhair! Marinhair! É o Zé Pedro Flor Boa Zé Pedro As camisolas vão ter os nomes dos sponsors? Eu quero Stone It! Não sei até que valor, mas acho que até acima dos mil tem que ter As camisolas não vão ter desenho de mais nada, vão ter só o logotipo dos For The Win na... Ai que puta, estou por tão pouco, não matas aqui dois gajos Ao peito vai ter o logotipo dos For The Win, vai ter um desenho à frente, vai ter o logotipo Zorla Coca O Da Stream, normal, e depois a nível de nomes vai ter o nome dos sponsors, como é óbvio Não, não é nada Pode ter marcas, tipo sponsor de marcas, mas para as marcas, seja que marca for, portanto, as incluído Aparecer na camisola, vai ter que pagar, portanto, eu duvido, nem sequer vou falar com marca nenhuma Portanto, a camisola é Da Stream A camisola Da Stream, os sponsors, as pessoas que me dão de comer, são os sponsors Da Stream Portanto, não dá para meter os subs todos, não dá para meter os donators todos, é óbvio E é bom sinal que não, mas pelo menos os donators mais pesados vão ter todos na lista Isso é óbvio Achas que eu me esquecia de vocês, seu estúpido? Agora vão-vos ver doações, diz o Nash Da tua parte já não é preciso Nem tu, nem o Stonit Vocês vêm de certeza Carias boa a puta da camisola O que é que queres que eu te diga, mano? Tens de falar com ele, mas se esperares, vais ter a camisola da Stream, tem calma, mano Agora tiveste bem Há bocado tinhas morto os dois na mesma Depois na rotação, lá vais acertando os tiritos e balas à bruta e o caralho Isto tem que ser servidor, percebes? Eu não faço milagres, mano Tu disparas lindamente para o golo 3, não há dúvida E jogas parece um silver 5 5 porque não há 6 Porque se houvesse silver 18 era o que tu jogavas Tipo, estou desejoso que esta merda acabe Porque isto é tipo, pior do que qualquer outro Epá, tu és mesmo golo 3 por causa do teu aim Mas o teu aim podia chegar à capa cruzada, percebes? A cagar A cagar A cagar E depois só vendo como é que tu jogarias com a capas cruzadas É que não sei o que Só que o problema é que tu nem sequer respeitas os pontos de contacto Nem é a cena do teu aim Só Porque se tu estiveres a jogar contra a capa cruzada Mas te mostrares para os sitios a mandar granadas Ou a saltar ou a sacar a faca e o caralho Pfff, para o amor de Deus, não é? Ah, mas eu tenho aim para a capa cruzada Senhor Mas os gajos vão-te matar, não é? E esta semouca é péssima para ti A sério? Ai, Jesus O que vale é que isto é... Exatamente Ai, meu Deus Boas, Dissou Não me enerve já de manhã? Eu não me enervo, puto Eu acho que isto é ridículo Venha-me para isto Manda-te para cima deles, puto 4 para 1 Com 400 paus no bolso Exatamente Eles não te matam, não é? Foda-te Os gajos apanham-te a saltar e de costas e o caralho Tu mandas um tiro da AWP Tens 3 para dar Portanto, tu acertas as balas Mas também não é aquela cena de De acertares muitas Tu fartas de te falhar É que isto é que os gajos não te acertam nada Portanto, é um luxo Vai chegar aqui? Que anda maluco Foda-se Boa granada Não acertam, puto É o que eu te digo Eles não te acertam, é incrível Tu só não te escondeste na base Para poderes mandar mais um tiro Porque não quiseste Porque o gajo já não te ia matar também Vamos ao server Ok? Então é o seguinte Tu tens de trabalhar o teu T-Side Porquê? Porque Tu cometes tantos erros a atacar E que são erros que a defender não se podem cometer Portanto, isto está pior a defender Do que vais estar a atacar Porquê? Porque tu não tens a mínima noção de setups De movimentações Não nada Portanto, tu tens que te focar no teu T-Side Se tu melhorares os pontos de contacto A tua mobilidade A tua movimentação No T-Side A utility no T-Side Depois consegues fazer Transferir esse tipo de conhecimento Para o teu C-Side E porque é que eu estou com 200 frames? É o que eu digo Puto Este update Fodeu-me o PC todo Ok Agora já está menos nervoso Ok Então vamos por partes Tu tens um problema de utility E tens um problema grave De postura A primeira coisa que tu tens que aprender a fazer É Nada mais Nada menos Que meteres aqui os binds Como deve ser Vê os binds Estás ver o Cycle Granades O Cycle Granades não se usa Tu precisas de um botão Para cada uma da granada Flash, Smoke, Molotov E como tu vês eles estão aqui O Cycle Granades default é no 4 E eu meto a granada no 4 Correto? Tenho a Flash Bang e a Smoke Nos botões de lado do mouse E depois tenho no 1 e no 2 O Decoy e o Molotov Mas tu podes meter no mouse wheel por exemplo Porque eu troco as armas no mouse wheel O Maranhão O Maranhão Paulo Miguel Olá outra vez K4 dólares e 48 cêntimos Mano a sério Paulo Miguel Muito obrigado meu Vocês são malucos meu Vocês são malucos Eu ia pensar que ia estar aqui a streamar sozinho a esta hora Iamos a ver se arranjava Eu era naquela Bem espero que encontre algumas demozinhas para ver Para ir limpando o booking e tal Afinal tem sido Tem corrido lindamente mano E vocês são malucos É assim Maranhão Tu estás fodido comigo Pá Já desativaste O DVR do Windows O que é que é o DVR do Windows mano É do É da Da Xbox ou assim Não sei do que é que estás a falar puto É tão simples quanto isto Fono fala comigo nos friends Isto é a primeira coisa que tu precisas Ok mano Tu precisas de binds Para mandar o teu spam Isto vai te facilitar muito E quanto mais cedo Te habituás a eles É isso da Xbox Mas da Xbox não tinha Não me mandava para as 200 frames puto Fodia-me as frames à bruta Mas sim Mas sim Depois posso ver isso Ora bem Isto é a primeira cena que tens de fazer Binds Como é que eu te digo para te meteres os binds As melhor maneiras de tu meteres os binds Eu não sei que rato é que tu usas Se tens os botões de lado ou não Se tiveres facilita muito No 4 metes a granada Estás a ver? No 4 metes a granada E pá E depois podes meter o resto na wheel Por exemplo Carregar na wheel Meto-te o molotov Wheel para cima Smoke Wheel para baixo Flash Ok? Isto é É basicamente como esta merda funciona E como tu deves programar estas coisas Agora Agora vamos tentar trabalhar a utility E vamos tentar trabalhar a maneira como tu te mostras Ora bem Tu queres ir escadas slow Escadas slow tu tens de meter esta smoke Ok? Ou tu ou algum dos teus teammates Esta smoke É smoke na Xbox Tens de esperar que ela arrebente Só agora é que ela arrebentou Agora Pof Esperas um segundo para não levares percebes E ele não te mata daqui Não te mata daqui Não te mata aqui Não te consegue matar Ganhas isto E agora Limpas este ângulo Limpas este ângulo Com um teammate Limpas este ângulo Vê a minha postura Não é limpa este ângulo E depois saltas Não é isto Isto é deficiência mental Vê o que é que eu estou a fazer Limpas um ângulo Limpas outro ângulo Limpas aqui outro ângulo Será que está aqui em cima Percebes? Tu nem isto sabes fazer Isto é um ponto de contacto Correto? Uma coisa é tu olhares para aqui Ele aqui não está Se ele aqui não está Ele não pode aparecer Porquê? Porque aquilo é um canto Ele não pode estar escondido Atrás de uma caixa Que não tem espaço Eu não sei que ele ultrapasse paredes Mas isto que está aqui É um ponto de contacto Lá porque ele não está aqui Ele pode aparecer a qualquer momento Pode ou não pode? Então tu olhas para aqui Primeiro ponto de contacto Olhas para aqui Não está Mas ele tem que estar aqui Tu não podes sacar a faca Estás aqui Tranquilo Se queres mandar uma flash Encostas aqui Mandas a flash e abres aqui Vê a diferença Ok? E agora vais precisar de utility outra vez O utility que tu não a tens Tu já gastaste uma smoke Correto? Mas imagina que não tivesse chegaste a outra E este molotov não tens como meter E a flash aqui assim Com um passo para trás E depois vais embora E é para matar o gajo Progredir Controlar os ângulos Etc Não precisas-te mostrar para o longo Que o gajo pode estar lá da AWP Não sei o quê E pronto estás a bombar aqui Como eu te mostrei há bocado Percebes a diferença de postura e de utility Que estamos a fazer aqui? Agora dizes-me uma coisa Agora vamos voltar para o início Para tu perceberes o aberrante que isto é Ok? Eu... Oh Marinhãe! Blackpaw Boas lenda O que é que achas do teu monitor? É o melhor do mercado É o que tu vais comprar Ok? Vale o investimento 100% Nem mais nem menos É este Estou a pensar em buscar hoje um É este Visto que tenho um PC bom Mas o meu monitor que usa É um Benk de 60 Hz Um milissegundo Um milissegundo é bacana Mas 60 Hz não pode ser Compre o ASO O ASO é melhor que o Benk Ok? O Benk é excelente Se comprares o Benk de 144 Hz É excelente Ficas bem servido Não precisas trocar Mas o ASO é melhor Ok? Agora vê Vê o que eu fiz O que eu fiz tinha Uma smoke Tinha uma questão de postura aqui Já lá está A smoke Controlar aqui com a arma na mão Tínhamos aqui Bala aqui com um teammate 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 Tinha uma flash E tens as escadas limpas Controladas e limpas à queima Uma smoke E uma flash BANINHEI Uma smoke E uma flash Para ganhar as escadas Para teres isto que está aqui Uma smoke E uma flash Para atacar as escadas Uma smoke Um molotov Foda-se não saiu Sorry Uma flash para trás Enquanto o molotov ainda vai no ar Portanto foi mal feito E progressão A flash é para trás Que é para rebentar assim Tipo Para não ficar muito comprida Tens que mandar um passo para trás Assim Percebes? Mandas um passo para trás E largas a flash com o botão esquerdo Ok? Tudo o que eu estou a mandar É com o botão esquerdo Não há nada complicado É tudo com o botão esquerdo Duas flashes Duas smokes E um molotov Para ires da base Por aqui Com calma Até ao bom saitar Não é só ganhar as escadas Não sabes fazer nada Ok? Agora vamos melhorar a postura aqui nisto Ok? Siga a roxar aqui Passaste para o azul Ok? Vê se há molho Os teus medos também estão a vir Se houver molho Mostras-te e coisas Até Enquanto não houver molho O teu objetivo é não ficares branco Portanto protesto do azul Que é para não ficares flashado Correto? Estás aqui Queres mandar uma flash para passar? Para ganhares o pit Ou para te mostrares aqui Tens uma smoke à tabela Correto? Tens molotov no carro Onde é que ele está? Aqui Ok? A ver a diferença da smoke O gapzinho deste lado É normal Que tenha um bocado de gap Ok? Dá para meter mesmo perfeitinho Mas é muito chato Os melhores jogadores do mundo Os clãs Eles metem duas smokes para passar aqui Por causa do gap É mesmo muito chato Tu mandares sem gap nenhum Está a ver? Tipo fica mesmo quase perfeitinha Perfeitinha E mesmo assim tem aqui um bocado de gap Percebes? Eu agora mandei mesmo perfeitinha Como vês a smoke está toda lá dentro Como eu te mostrei É muito difícil ficar mesmo perfeitíssima Sem gap nenhum Portanto o melhor é duas smokes Mas quanto menos gap tiver melhor Mas falta-te a flash aqui A andar para trás outra vez Sais aqui e vens buscar Correto? Estou-te a dar o básico dos básicos Estou-te a dar o básico dos básicos Percebes? Porque há plays que tu não tens Mas que podes ter Tu podes querer por exemplo Vira em rush Podes E mostrar-te aqui em flash Podes flashar ali agora com força Correto? Aqui há muitas flashes Aqui tens três flashes para meter E tu metes as que quiseres Percebes? Tens a do meio Que tem que rebentar entre as portas Depois tens Esta aqui ajuda Ok? Ups Não é bad Rebentar aqui Ui foda-se Não acerto uma pá Não acerta Ali assim Ok? Não te esqueças de fazer o double jump aqui Arma aqui Arma aqui Já ganhaste as escadas em rush Queres ganhar mais? Podes flashar ali naquela parede por exemplo Ok? Lá em cima Em vez de ser na varanda Lá em cima na parede Vais aqui buscar Nunca te esqueças de mostrar para as escadas Aqui há a queima desta parede Nunca te mostres para as escadas cá atrás Ou ao meio caminho Mostraste para aqui É junto a esta parede Percebes? Já tens as escadas ganhas Tipo sei lá meu Tipo queres fazer meio B Não custa nada Ganhaste isto Ali assim com uma smoke Ali assim com uma flash Arma na mão Limpas aqui Certo? Smoke está lá Sem gap Ok? Não tem gap nenhum Chegas aqui Ganhaste o meio Queres meter uma flashzinha? Podes meter Ok? Pronto E agora andamento Cuidado com esta posição aqui Alguém tem que ver né? O gajo sobe lá para cima E vais embora Pá O que é que queres que eu te diga mano? Agora compara a minha movimentação A maneira como eu limpo os ângulos E a maneira como eu me mexo Contigo mano Em que estás sempre a sacar armas E a sacar facas E a saltar e o caralho Isso não é CS mano O CS joga-se da arma na mão Paras e mandas um spam Quando é para correr à bruta Sacas a faca e corres Mas é só quando podes Não é quando queres Não é? E a defender ainda é pior Perceves? As tuas plays da AWP no meio Não estão incorretas Mas a defender ainda tens problemas piores Epá Tu chegas ao cúmulo Nem no pistol sabes comprar mano Não sei se te esqueceste Foi qualquer merda A defender é Literalmente Vês os vídeos do YouTube Escolhes o sítio Que queres aprender a defender E vês Mas tu tens que trabalhar A tua postura à terrorista Postura Utility Mano Quanta utility É que eu mandei a ganhar long Quanta utility É que eu mandei A progredir long Eu ganhei long Com duas flashes Não usei smoke Nem molotov Eu progredi long Com um molotov no carro Com uma smoke à tabela E com duas flashes Uma ali em cima Para ganhar aqui esta curva Ou saltar para o pit E outra para passar aqui Estão quatro flashes nesta play Mas está só uma smoke e uma aula Tu não sabes meter nada Se estiveres a jogar contra gás melhores Tu usas duas flashes Os outros mates usam as outras duas Percebes Porque o pessoal sabe que tem que usar Mas tu não podes A gold 3 Tu não podes perder utility Tu não podes utilizar a tua smoke mal Porque tu sabes que os teus mates gold 3 Vão utilizar as smokes muitas vezes mal E tu tens 5 smokes na tua equipa As tuas têm que entrar As tuas têm responsabilidades desmedidas Porque se a tua não entrar estás fudido Porque mais ninguém vai meter a smoke em condições Tu chegaste ao cúmulo De querer mandar uma smoke aqui assim Aqui assim Mano eu nem sei como é que isto fica Era mais ou menos isto que estavas a fazer Estavas aqui atrás da caixa Não estavas encostado E com a mira aqui Eu disse-te que a smoke ia para lá Mas como isto aqui é bem torto Eu não sei como é que isto se manda Eu não sei o que é isto É encostada a caixa ali na janela Já está Agora tu dizes Ah mas há flashes que são fáceis Mano esta flash está aqui Pode não parecer fácil Mas esta flash é com o botão esquerdo É normal É com o botão esquerdo É só mandares a flash que corres para a frente Ela arrebenta em andamento Percebes ou não? Tu não sabes fazer nada mano Tu tens que melhorar a tua postura Tens que ver a stream Com olhos de ver E implementar a movimentação E a utility que tu vês Os vídeos do Youtube Têm utility toda Toda Ok? Tu em 15 minutos Aprendes a atacar long Em 15 minutos Aprendes a rushar bem Em 20 minutos Aprendes a ganhar escadas Em rush ou em slow E a progredir escadas Para o bom de sair Ou te dás ao trabalho De fazer esta merda Então eu não faço milagres Tu nem sequer postura de CS tens Tu só estás às piruetas E aos saltos Tu enjooas uma pessoa Que te esteja a ver Tu não tens como postura Percebes? Tu tens desvantagem A mexer-te assim Correto? Tu chegas ao cúmulo Estar aqui E tu achares que a flash Para meter é ali Mano isto é coisa de malucos Isto Só um maluco Percebes? É que se tu ainda Metesses assim em baixo Percebes? Ou mandasses assim Para o ar mas muito comprida Eu percebia a cena É aqui assim Com um passo para trás Ok? É melhor Que tens para meter aqui Mas por amor de Deus pá Isto são coisas Que têm partido de ti O interesse Os vídeos do Youtube estão lá E tu tens de começar A trabalhar um mapa Agora eu não sei Se queres trabalhar o das 2 Se queres trabalhar o caixa Se queres trabalhar o mira Estes são os que jogam mais Ok? O cobblestone não tarda Está acabado O inferno vai ser feito Do zero até tudo Até ao fundo O inferno eu vou Quando pegar no inferno Faço desde o início até ao fim E acaba-se logo o inferno todo Porque o pessoal está a adorar inferno E é um mapa que se joga muito também Tem que se fazer Mas tu tens que pensar Naquilo que queres fazer mano Porque Vê um after plant aqui Vê um after plant aqui Um after plant aqui para ti E é Tu estares aqui E depois começas Olha para aqui Olha para aqui Olha assim Depois olha assim E agora assim E agora vou aqui assim Epá mas espera aí Que agora vem daqui Espera aí então é dali Mano isto não funciona assim Isto é Tu estás com o teu teammate Como fizeste aqui e bem Tu estavas assim com o teu teammate O teu teammate estava assim E começou a olhar para lá E tu sim senhor Então eu vou olhar para aqui Pronto O teu teammate perdeu o duelo Obrigou-te a vir aqui Espetaste o gás E depois este gás pronto Surpreendeu-te e matou-te Se tivesse uma rifle O mais certo era Teres conseguido matar Porque estes gás não te acertam Mas na WP falhaste o tiro E o gás a esta distância Lá te conseguiu matar Com muita dificuldade Mas lá te matou Correto? Pronto Este after a plan foi o melhor Que tu jogaste De resto Chegas ao cúmulo De ter bomba aqui controlada E vires do SP para aqui Tipo com a bomba ali controlada WTF em 4 para 1 Isto é tipo Estás claramente a provocar 1 on 1 Se ele vier pelo sítio Que tu achas que ele pode vir Claramente vai fazer 1 on 1 contigo E tu estás em 4 para 1 Isto é péssimo Percebes? O jogo não funciona assim O jogo não se pensa assim Uma pessoa que veja esta stream Compreende com facilidade Como é que o jogo se pensa E como é que funciona A mobilidade dos jogadores de CS O jogo de CS não é um jogo desmedido É um jogo de controlo Ok? Tu tens que controlar a tua movimentação E controlar a qualidade Com que tu te mostras para os ângulos Tu não podes estar em 1 on 1 Ok? Tu não podes estar em 1 on 1 Ganhares aqui um não sei o que Tens a bomba aqui dropada Não sabes do CT E chegas aqui Trocas de arma para uma arma Assim Tu entraste aqui Isto Isto é pura estupidez mano Isto não tem outra palavra Tu estás em 1 on 1 Não sabes onde é que está o teu CT Vês que a bomba está aqui dropada nas escadas Não sabes onde é que anda o CT Chegas aqui e entras a trocar A mandar uma arma para o chão Para apanhar uma rifle Tu só podes ser maluco Então e se o CT estiver aqui? E tava! Só que o gajo falhou os tiros todos E tu apanhas a arma Que ias apanhar e matas o gajo Tu não percebes a gravidade disto Tu não te consegues fazer uma autocrítica Tu não precisas da minha ajuda nestas merdas? Mano Tu só precisas estar concentrado a jogar E perceber Que estas coisas matam-te E matam-te contra gajo Que são muito piores do que tu Porque tu a nível de aim Estás muito bom para golo 3 Mas muito bom À vontade Para subir 4 ou 5 ranks a cagar O problema é que a nível de postura Qualidade nos pontos de contacto E a nível do utility Estás silver 5 Pá E eu não estou a exagerar É que estás mesmo percebes? Não mano Hoje ainda não abre impressivo Quando é que sai o meu PC? Mano Tenho uma reunião com a ASUS Para fazer esta semana Hoje não pude fazê-la Mas hei de fazer essa reunião com a ASUS Diz o Runa Runa DMG Preciso de 4 malucos Mínimo a capa Estejam à vontade para assinar Runa Olha uma cena Tu se és DMG Tu não podes ir com gajos à capas Tens que ir à capa cruzada No mínimo Ok? Ok? Eu vou meter outra vez A CNE MG Legendary Eagle Ou DMG Legendary Eagle Pronto Tu não podes ir com a capas Porque se não fode tu ilou todo Tu perdes um jogo E arrebenta-te com essa merda toda Ok? Ora bem Sim mas ele também não precisa da minha ajuda Porque ele tem mod Ele com o mod Ele desenvencilha Ele manda 5 dólares Que é para me trollar Obrigado pela donation Runa e obrigado Blackpaw Blackpaw Comprou o meu monitor Está resolvido Ok? Não há discussão Eu podia estar aqui a explicar porque é que o meu é melhor com o Bank E não sei o que Ou porque é que não vale a pena comprar-se o AOC Mas eu já fiz isso mil e 500 vezes Confia no que eu te estou a dizer Eu não te estou a mentir Toda a gente que comprou o meu monitor Ficou contente Compra Burp baby Ok? Boa jogada Joguei muito tempo Combat Arms Não sei o que Por quê? Estou agora a começar no CS Achas que faça bem Claro que fazes bem És português Gostas de andar aos tiros É CS Já estás a Silver Elite Tá de Slipper Ok? Usa um teclado Nox Chrome KL E um rato Chrome Kanda Gaming Aconselhas de mudar de periféricos Forte abraço Não conhecesse teclado Não conhecesse rato Ok? O teclado é a última coisa que tu deves trocar Precisas de fones 7.1 Precisas de pad Rato Monitor de 144hz FPS Precisas de tudo O pad e o rato são os primeiros São os primeiros Mas se tu gostas do teu Chrome Do teu rato Chrome não precisas de trocar E o teclado é a última coisa que trocas Portanto só quando tiveres tudo mesmo perfeitinho E é exatamente o que queres É que compras o teclado Isto é o quê? É 1920 Checa Tá 1920 Porcado estive a gravar vídeos para o YouTube ontem Boas Dark Master Bem deixa-me falar com ele nos friends A ver o que é que ele diz Pai espero que ele tenha percebido Onde é que estão os problemas dele Mas ele tem que fazer os trabalhos de casa Se não estamos fodidos Deixa-me ver quando é que ele tem o PC Porque ele tem o PC a arranjar Bom, os snipers para ver no mirage Para veres as rotações Vê o Cajun B Para veres pressão meio Vê o Kenny S Para veres Tipo Como é que se joga no A e como é que se joga no B da AWP Vê o guardia Deixa-me ver quando é que ele tem o PC Ok Deixa-me só acabar a cena dele Quem é que era a seguir? Era o Era uma pessoa com D não era? Estou só a falar com o Kalash para ver se Previsão para abrir amanhã mano Não, 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 não Não, não, não O HD Elder teria que ser chamado no final Era o... Era o dos ao mar Exatamente O HD O HD O HD